Beleza pessoal, mais uma vez aí trocando ideia com vocês. Hoje gostaria de falar sobre um assunto polêmico, mas tem muita gente me cobrando uma opinião sobre isso. Então gostaria de colocar minha opinião sobre isso. Sobre o uso do SBP, que tem até um vídeo viralizando aí no WhatsApp aí do rapaz aí, tem muita gente julgando ele, enfim, não estou aqui para julgar ninguém. Vou dar minha opinião sobre a utilização dele para aves, ok? Bom, partindo do princípio, que isso aqui é um produto, eu tenho um aqui similar, mas a base deles todos são iguais, a base dele é a permetrina, tudo é a mesma base ali, inseticida, multinseticida, para mosca, mosquito, enfim, para pulgas. Bom, o próprio fabricante já fala, todos eles, você pega o rótulozinho lá, vai estar escrito lá. Cuidado com o armazenamento, não deixe perto de criança, animais domésticos, não deixe, quando for utilizar, evite a inalação, ingestão dele, e também o contato com os olhos, com a pele, ou seja, o fabricante está falando que se ingerido, inalado, contato com a pele, com os olhos, faz mal à saúde. De quem? Do ser humano e dos animais domésticos. Está escrito aqui. Então, não é eu que estou falando, estou inventando a coisa. Está aqui, o fabricante está falando isso aqui. Ou seja, ele está orientando, assim como vem lá na embalagem do cigarro, cigarro prejudicial à saúde, pode causar tal, 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 pode causar, pode causar. Aqui também está falando, se ingerido, pode levar à morte, né? Se inalado, pode causar muitos problemas à saúde. Então, eles são obrigados a colocar isso no rótulo. Então, aqui já responde muita coisa aí, se faz mal ou não faz mal para a saúde. Fazer mal, faz. Se vai matar ou não, é outra coisa. Matar o piolho, o acro, pode ser que ele atenda essa necessidade, já ouvi falar aí, que atende essa necessidade. Mas, ele causa alguns males, porque não tem como você aplicar na ave sem ter contato, sem ela inalar o produto, sem ter contato com os olhos do teu pássaro, sem ter contato com a pele do teu, né? Vai entranhar ali na peninha dele, vai ter talvez contato com a pele dele, né? Então, com a pata dele, enfim, os poros estão ali. Está falando aqui que não é para ter contato, que faz mal, cara. Então, isso aqui é ponto final, já está respondido pelo próprio fabricante. Isso aqui a gente não deve ficar com dúvida em relação a isso. Isso aqui é ponto final. Agora, se ele é efetivo contra a pulga, a minha opinião sobre isso é o seguinte, primeiro você tem que entender sobre a pulga, vou falar sobre piolho, né? Mais comum no pássaro, aqui é porque vem escrito pulga. Piolho, acro, primeiro você tem que entender o ciclo dele, senão não adianta você tratar. Você vai chegar lá, e aí? Beleza, matou, matou aqueles ali que estavam ali por cima. E o ciclo dele? E os ovinhos dele que vão eclodir aí dias depois? E aí? Vai voltar de novo a infestação. Então, você teria que fazer várias aplicações para acabar com a colônia. Por quê? Como é que tu vai acabar com esse ciclo dele? Entendeu? Então, a efetividade dele de nenhuma aplicação só, só se a infestação for mínima, tem um piolho lá, dez piolinhos, tudo adulto, ainda não botou nenhum ovinho. Porque se tiver o ciclo dele, você não vai acabar com uma simples aplicação. Você não vai acabar com uma simples aplicação. Você vai ter que aplicar várias vezes. Por quê? Porque como ele é aerosol, mesmo sendo a base de água, ele é aerosol, ele vai fazer o efeito ali, e depois vai... Ele é volátil, ele vai para o ar, ele vai evaporar. Ok? Não vai ficar impregnado na corrente sanguínea dessa ave para acabar com todo o parasita que é sanguessuga dele. Que no caso aí, nós estamos falando de ácaro, de piolho. Ok? Então, o melhor produto para você tratar parasitas em ave é o alax, que a base dele é a Ivermectina. Há alguns mais experientes que usam o Ivomec, que a base é Ivermectina. Por que muitos antigos usam o Ivomec? Por quê? A veterinária, para a criação de gado, de mamíferos aí, que são alimento para nós, está muito mais evoluída, há muito mais tempo. Então, esses parasitas aí, já fizeram vários testes já com boi, com carneiro, enfim, é muito utilizado para acabar com o parasita, e ele fica na corrente sanguínea por meses, por três meses, por vários dias, ou seja, acaba com a colônia, e deixa o bicho imune a qualquer outro que chegar também. Já esse cara aqui, não vai te trazer isso, você vai enxugar o gelo, ele não vai te trazer isso, para você acabar com a colônia, você vai ter que fazer um uso duradouro, a não ser que a sua colônia seja só alguns, pouquíssimos, não é ainda uma infestação, falando de infestação. Então, eu particularmente, não recomendo utilizar, por quê? Porque faz mal à saúde, é como se eu estivesse fazendo aqui, uma apologia, você ia fumar, você ia beber, você ia se drogar, então, não tem nexo, a gente sabendo que faz mal à saúde, e ficar fazendo aí, todo um trabalho, para que se consuma isso. Então, já está falando ali, faz mal para a saúde, do ser humano, de animais domésticos, a inalação, não tem como você aplicar sem o pássaro inalar, isso é impossível, e contato com a pele é impossível, enfim, contato com os olhos, o pássaro vai estar ali, com os olhos abertos, você vai pulverizar, vai ter contato também, enfim, você vai acabar trazendo, pode trazer a longo prazo, malefícios para a saúde do seu pássaro, tá? Não quer dizer, vai pulverizar lá e vai matar, só se for uma super dosagem, assim como, tudo que eu falei, você ter uma super dosagem de álcool, pode te levar aí, né, à morte, né, você ter um, qualquer droga que você tiver em excesso, no organismo, pode te dar um colapso aí, você e a fatalidade realmente, mas acredito eu, que ele, ele é uma coisa a longo prazo, ou seja, não é, não faz bem para a saúde, então se você usar várias vezes, isso lá no final pode fazer a diferença, né, assim como uma pessoa sadia, que leva uma vida sadia, não fuma, não bebe, outra fuma, bebe, lá no final da vida dele, pode fazer a diferença, então é isso, a minha opinião sobre esse produto, eu não utilizaria, tá, recomendo utilizar outros métodos, o Alax, Ivermectina, muito usado no ser humano também, Ivermectina, um dos melhores aí, é antiparasitário, para piolho, é tudo a base de Ivermectina, você vai pegar lá, remédio para criança lá, para piolho, não sei o que, Ivermectina, a base, que é a base do Alax, que é a base do Ivermect, sendo que o Ivermect, tem que cuidar, para vocês não dar uma overdose, ou seja, um excesso de dose, tá, no animal, então, como o Ivermect, ele foi feito mais, para animal maiores, na bula, você não vai encontrar, a quantidade correta, para usar em pássaro, então, recomendo eu, o Alax, que já vem já, na dosagem, na bula, certinho, as gotinhas na nuca, certinho para o pássaro, beleza? Então, é isso, sobre esse assunto polêmico aí, eu queria deixar, essa minha opinião, eu não recomendo, aqueles que fazem uso disso, beleza, não estou criticando, pelo amor de Deus, não estou criticando ninguém, e não quero julgar, a ação de ninguém, cada um faz o que quer, mas está aí, a informação, a informação clara, e óbvia, o fabricante, já deixa na embalagem, então, não podemos ficar, criticando, ou, querendo achar, alguma coisa aqui, que nos, que nos, que traga, para a gente, uma confiança, de usar isso aqui, porque o fabricante, está falando que, não é, confiável, para a saúde, a inalação, ingestão, contato com a pele, ponto final, pessoal, um abraço, fique com Deus aí, quem não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, aí tem muita coisa boa, muita coisa nova, não sou de ficar entrando em polêmica, né, com ninguém, não gosto de ficar criando polêmica aí, um abraço, Deus abençoe vocês, continue na criação aí, de cativeiro aí, por quê? Muita gente já respondendo também, aproveitando o ganchinho aí, hoje, o passarinho de cativeiro, é caro, né, muita gente me fala, pô, é muito caro, caro porque tem poucos que criam, a hora que todo mundo criar, aí vai baratear, beleza? Porque a demanda é muito alta, e criação em cativeiro, muito pouco ainda, mas são muito pequenos, então vamos fortalecer essa classe aí, vamos criar, pessoal, um abraço, Deus abençoe, até a próxima!